DJ tem nem ter ficado na casa O Zé Lupe esquenta Então, Zé, ela se mata Ela se mata O Zé Lupe esquenta DJ tem nem ter ficado na casa O Zé Lupe esquenta A gente se mata O Zé Lupe esquenta O Zé Lupe esquenta Transcrição e Legendas Pedro Negri